Comida assim, ó! O meu peito balançou, coração chorou de saudade dela O meu peito balançou, coração chorou de saudade dela Segura, cadê o barulho? Alô, Brasil! Um dia abençoado pra você! Saudade tem sete letras, cada letra é uma espada Saudade tem sete letras, cada letra é uma espada Que entra rasgando o peito, uma dor que não acaba Ando sofrendo demais, minha vida não tem paz Longe da mulher amada Anário cantou, perde rosa amarela Anário cantou, perde rosa amarela O meu peito balançou, coração chorou de saudade dela O meu peito balançou, coração chorou de saudade dela Canário cantou, perde rosa amarela Canário cantou, perde rosa amarela O meu peito balançou, coração chorou de saudade dela O meu peito balançou, coração chorou de saudade dela Cadê o barulho? Segura! Primavera está sorrindo, as lindas cores do IP Primavera está sorrindo, as lindas cores do IP Eu dou suspiro de saudade de você Esqueci daqui um canto, mergulhado em dor e branco Eu choro sem ninguém ver Canário cantou, perde rosa amarela Canário cantou, perde rosa amarela O meu peito balançou, coração chorou de saudade dela O meu peito balançou, coração chorou de saudade dela Sucesso! Bom dia, Brasil! Eu tô dizendo bom dia pro Brasil, não pra vocês É bom dia pra quem está nos assistindo agora Estamos no ar com mais um programa Padre Alessandro Campos Aqui pela Rede TV E hoje é dia 8 de março Dia 8 de março é o dia da Mu Então hoje é o dia de vocês Pode aplaudir Pode aplaudir o mosquito É o seu dia hoje, mosquito Não, é o dia da mulher, desculpa Perdão Olha só, e hoje o nosso programa está sensacional Primeiro porque nós queremos agradecer a Deus pela sua vida Tem aqui hoje muitas mulheres Aliás, é o que só tem, não? Tem um homem também aqui Tem mais um, dois Muito bem Hoje nós estamos comemorando o dia internacional da mulher Dia 8 de março Então eu gostaria de agradecer a Deus Pela sua vida Pela sua vida mulher Que é mulher, que é mãe Que é companheira, que é esposa, que é irmã E sobretudo Que é mulher, mas uma mulher diferente A minha proposta Hoje pra você É que você seja uma mulher diferente Vamos falar sobre isso logo mais Daqui a pouquinho Não perca não Porque ainda hoje Nós temos a benção especial Para todas as mulheres do nosso Brasil E é lógico Uma benção mais que especial Para as minhas queridas velhinhas As velhinhas do padre Alessandro Campos Vocês que acompanham o programa todos os dias Já sabem Que eu gosto mesmo É de música boa E esse grupo que eu trouxe hoje É fera nisso Com músicas lindas Eles mostram que entre o Brasil e o Paraguai Tem muita coisa bonita acontecendo O Brasil já conhece O Paraguai já conhece E se não Quem sabe o mundo Acho que pelo menos uma boa parte do mundo Conhecem os Los Castillos Porque eles são uma grande família Que tem também presente Um grande maestro Que é o maestro Vicente Castilho Que já viajou Não só o Paraguai e o Brasil Mas vários países do mundo Levando essa cultura maravilhosa Então pra hoje Homenagear as mulheres Aliás No grupo Tem também presente Uma linda mulher Que é a Luchero A esposa do Nestor Que veio hoje Pra poder tocar uma bela harpa Em homenagem a todos vocês Mulheres Canta pra nós Los Castillos Capricha Que o baile é de vocês agora Segura Cadê o barulho? Segura É o Cris no violão Nestor no violão O maestro Vicente no acordeon Com o turmalho no fogo abaixo E a Luchero na arpa Segura A Chacolinha Agora você vai lá Com o Paraná e vai voltar Maravilha 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 Por que eu já estou cansado De ser o vermelho Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu bailaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chutar Cadê o barulho pros Los Castillos? É a festa do Dia Internacional da Mulher Acontecendo aqui O programa que eu pago a missão de canos E cadê o barulho Para as mulheres do Brasil? Vai lá o maestro Vicente Mostra como é que toca uma sanfona No capricho Isso E ao vivo, hein? Estamos ao vivo pra todo o Brasil Eu quero ver Escrever nomes Na sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar o seu rosa Quando você não se sentia feliz Por isso Por isso É que decidir O meu telefone cortar Você vai buscar várias vezes Telefone morto Não vou te chamar Sucesso Sucesso! Vem cá, Marlene, vem cá Vamos aplaudir a Marlene É Hoje o programa vai ser Todo pras mulheres Todo o programa Quer ver? O Felipe traz pra mim Aquele presente Fica aqui, Marlene Por favor Isso Dá um pacotinho pra mim Que eu trouxe um presente Pras mulheres Hoje E eu Tá aqui dentro Aqui, ó Tá aqui E o primeiro A primeira pessoa A ser presenteada Vai ser a Marlene Quer ver? Vou pegar Vou escolher um bem bonito aqui Porque você merece Marlene Olha aqui Pronto Um beijo Deus abençoe E te proteja Parabéns pelo seu dia Morram de inveja Vocês Vocês não vão querer nada Obrigado Vai lá Se vocês se comportarem Eu vou dar de presente Um Um pra cada um Mas tem que se comportar Até o final do programa Aí eu quero ver Se vocês se comportarem Vocês vão ganhar de presente Mas antes Depois eu vou chegar ali Nos Los Castillos Hoje vai ser assim O dia O dia todo não O programa inteiro Vai ser amanhã inteira Com os Los Castillos Segura aqui Isso Fecha aí Isso Bota ali E não mexa Que não é da tua conta Põe ali Isso Olha só Um dia Jesus nos contou Uma parábola Que dizia o seguinte Que certo homem Que descia de Jerusalém Para Jericó Caiu nas mãos Dos assaltantes E estes E estes Lhe arrancaram Tudo Espancaram-no E foram-se embora Deixando-o quase morto Por acaso Um sacerdote Estava descendo Por ali Por aquele caminho Quando viu Quando viu o homem Caído Ele seguiu Adiante Pelo outro lado Diz a palavra Que o mesmo Aconteceu Com um levita Ele chegou Ao lugar Viu O homem No chão E seguiu Adiante Pelo outro lado Maestro Saulo Você sabe o que é um levita? Responde no meu microfone Porque tem gente Que não sabe O que é um levita Músico Então levita É um músico Na igreja Quem canta Quem é músico É chamado de levita Não é isso? E então Diz que esse músico Que esse levita Passou primeiro Um sacerdote Um padre Olhou o homem Caído Foi embora Naturalmente Deve ter pensado Tem que celebrar a missa Não posso fazer nada Veio o outro Levita Passou do lado Também Nossa Tem que ir embora Para o culto Porque eu vou ter que tocar Hoje Vou cantar Não posso fazer nada Mas diz a palavra Que um samaritano Que estava viajando Chegou perto dele Viu E sentiu Compaixão Aproximou-se dele Fez-lhe curativos Derramando óleo E vinho Nas feridas Depois colocou No seu próprio animal E levou-o A uma pensão Aonde cuidou dele E no dia seguinte Pegou duas moedas De prata E entregou-as Ao dono Da pensão Recomendando o seguinte Olha Toma conta dele Quando eu voltar Eu vou pagar O que tiveres Gasto a mais A pergunta De Jesus É esta Na tua opinião Qual dos três Foi o próximo Do homem Que caiu na mão Dos assaltantes Aí eles responderam Para Jesus Ué Aquele que usou De misericórdia Para com ele Então Jesus Lhe disse Vai E faze A mesma coisa Não é fácil Usar de misericórdia Para com o outro A gente vive Se matando E nada De misericórdia Nada De perdão Nada De caridade Eu sei Que é difícil Principalmente Vocês mulheres São muito Mais difíceis Do que os homens Né Os homens São muito Mais fáceis De lidar Agora vocês Mulheres Não são São complicadas É verdade Ou não é É Mas é Mas é Eu sei que é Olha meu irmão Jesus utiliza-se Desta parábola Para dizer Que o nosso Deus É um Deus Que não olha As aparências Mas olha O que está Dentro de nós Olha o que é Invisível Aos olhos Ele vê A essência Quando nós Homens Olhamos fora Nos preocupamos Com o externo Deus não Deus olha Dentro Deus enxerga O nosso interior Veja um dia Jesus foi colocado A prova Por um mestre Da lei E a primeira Pergunta Feita a ele Foi esta Mestre O que eu devo Fazer Para receber Herança Da vida Eterna Essa não é A pergunta Que todos nós Fazemos O que eu tenho Que fazer Para ir para o céu Todos nós Queremos ir Para o céu Não é verdade Há aqueles Ainda que dizem Assim Para você ir Para o céu Tem que fazer Caridade Tem que amar O próximo Tem que ir na igreja Tem que rezar Tem que fazer O bem Mas não é só isso Não É muito mais Além disso Jesus pergunta Ao mestre Da lei Assim O que está Escrito na lei Aí ele responde Amarás O Senhor Teu Deus Com todo O teu coração De toda Tua alma Com toda Tua força Com toda Tua inteligência E ao teu próximo Como a ti mesmo Olha essa história Que estou acabando De contar Quantos que passaram Por ali Viram aquele homem Jogado Olharam para o relógio E pensaram Ah, eu estou atrasado Eu não tenho tempo Eu preciso ir para a igreja Eu preciso ir para o templo Eu preciso rezar E só fizeram O que muitos De nós fazemos Olhamos E ó Damos no pé A gente olha E fala Ai, coitadinho E sai Viramos as costas E vamos embora Olha, meu irmão Eu queria Te dizer uma coisa O amor ao próximo Não é difícil Ser cristão Não é difícil O que é você ser cristão E o que é você Amar a Deus E o que é você Seguir a lei É você desejar Para o outro Tudo aquilo Que eu desejo Que aconteça Para mim mesmo Na minha vida É muito simples Esta regra É simples demais Eu já citei isso Várias vezes Mas a palavra de Deus Ela sempre se atualiza Amar ao próximo É você desejar Ao próximo Aquilo que você deseja Que aconteça Com você Então veja só Se você quer Que aconteça Somente coisas boas Na sua vida Deseja isso Para os outros Eu não posso Desejar Para o mosquito Que ele se dê Mal na vida Porque se eu Quero me dar bem Eu preciso desejar Que ele também se dê Isso é amar ao próximo Isso é ser cristão Tudo que eu desejo Que aconteça Na minha vida Eu tenho que desejar Para o outro Isso é simples Você acha mesmo Que eu desejo Que a minha vida Seja uma vida De fracasso Não Por que que eu quero Desejar Que o outro Que o outro Seja fracassado Vocês acham mesmo Que eu gosto Quando alguém Fale mal de mim Não Então também Eu não posso Falar mal do outro Qual é a mãe Qual é o pai Que goste Que alguém Fale mal Do seu filho Nenhuma mãe Nenhum pai Ainda sabendo Que o filho Não presta Ainda sabendo Que o filho Está errado Mas não existe Nem um pai Nem uma mãe Que goste Que alguém Vá lá E fale mal Do seu filho A mãe Pode falar O pai Pode falar Mas o outro Não É igual Família É tudo igual A gente Pode falar mal Da nossa família Mas a gente Não aceita Que o outro Fale A gente Fica triste Quando o outro Fala Eu posso Falar Eu xingo Mesmo Mas é só Da boca pra fora Porque eu amo É assim que acontece Com todos os seios Familiares Mas não aceita Que o outro Fale Então Se você Não gosta E se você Não gostaria Que alguém Chegasse E falasse mal Da sua filha Então Você também Não deve Falar mal Da filha Da outra Como acontece Isso no ambiente De trabalho A mulher Chega pra outra E diz assim Você viu Maria O que aconteceu Com a filha Da dona Joana Pois é Olha só Mas ela esquece Que ela também Tem filha E que um dia Vão falar Da filha dela Amar ao próximo É isso Tudo O que você Deseja Que aconteça Com você Você deve Desejar ao outro Isso é amar ao próximo E sabe o que é mais bonito Ainda É que quando a gente Descobre o verdadeiro Significado do amor A gente entende Aquela frase Que eu já citei Várias vezes O amor É o único tesouro Que se multiplica Por divisão Quanto mais você dá Muito mais você recebe O hino Ao amor Que está em Coríntios Capítulo 13 Onde está minha Bíblia Chapolin Cadê minha Bíblia Chapolin Pega lá Corre lá O Chapolin Agora é o meu É o meu coroinha É Ele trabalha Ele trabalha de manhã Para o padre Alessandro E de tarde Ele está lá no Valdomiro É É É o coroinha Mais Mais ecumênico Que eu já conheci Na minha vida Não, mas é verdade Que ele trabalha aqui Trabalha lá também Não é Chapolin? É Mandou um abraço Lá pra ele Muito bem Então vamos abrir aqui Em Coríntios Em Coríntios Capítulo Olha Ele já até sabe Onde é que abre Ele está aprendendo Olha lá Ele está estudando Espera aí Onde está? Onde está? Aqui Não, não, não Filho Espera aí É pra cá João Nossa Até eu esqueci Onde é que está Coríntios Misericórdia Não Eu sei Eu sei o capítulo Essa aqui é Colossenses Deve estar por aqui Aqui Achei Achei Aqui Ele abriu quase no certo Olha lá É 1 Coríntios Capítulo 13 Olha lá Acho aqui Chapolin Isso Aqui Diz assim Ainda que eu falasse A língua dos homens E dos anjos Se não tiver amor A caridade Eu sou como um bronze Que soa É Ainda que eu tenha fé A fé A fé grande A ponto de transportar montanhas Se eu não tiver amor De nada vale ali Está tudo aqui Esse texto aqui Ainda que eu falasse Tem uma música Não tem? Acho que é do Ainda que eu falasse A língua dos homens Que eu falasse A língua dos anjos Sem amor Não é isso? É do Renato Russo Olha que bonito Aí Está escrito aqui Em síntese É isso Ainda que eu dê O meu corpo Para ser queimado Em favor de alguém Se eu não tiver amor De nada valeria Aí termina dizendo Fica aqui Chapolin Está cansado? Coroinha não cansa É Coroinha tem que ser forte Chapolin A Bíblia está pesando Você está com tanto pecado Que a Bíblia está pesando você Está vendo? Olha aí Então no final Diz o seguinte Que diz que o amor É paciente O amor é compassivo O amor tudo crê O amor tudo suporta Está aqui E no final de tudo A maior de todas É a caridade É o amor Pode voltar lá Chapolin Vamos aplaudir o Chapolin? Isso O Chapolin vai sair Convertido do nosso programa Agora ele está rezando É Ele está mais comportadinho O amor tudo crê O amor tudo suporta Curve a tua cabeça Fecha os teus olhos Põe a mão no teu coração Agora você que está aqui E você que está em casa É Deixa o Padre rezar por você O que é que você quer pedir Para Jesus Cristo hoje? Reúna aí a sua família Nós estamos juntos Em comunhão E diz a palavra Que onde dois ou três Estiverem reunidos Em meu nome Eu estou aí No meio deles Deus está onde você estiver Ele é o Deus Que se preocupa Com a nossa vida Com o nosso futuro Com a nossa felicidade Porque Deus nos criou Para sermos felizes Ele te quer sempre feliz Ele te quer sorrindo Apesar dos pesares Apesar dos problemas Apesar das dificuldades Apesar das provações Neste momento Você está frente a frente Com Jesus Cristo Diga para Ele Quais são as suas dificuldades Quais são os seus problemas Diga para Ele O que você precisa E com toda certeza Deus já está te escutando E a palavra diz isso Pedi e recebereis Batei a porta Ela vos será aberta Eis que eu estou a porta E bato E se você abrir Eu entrarei E cearei convosco Então deixe Jesus Cristo Entrar na sua vida Cear com você Alegrar o seu coração Triste Amargurado Deprimido Trazer para você Uma vida nova Um novo sentido Um dia melhor Um amanhã mais colorido Um amanhã mais iluminado Mais claro Jesus diz Jesus diz Eu sou a luz do mundo Amargurado 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 Antes da hora Amargurado E todo mundo aponta E todo mundo aponta para você E diz Você é errada Você é pecadora Você é isso Você é aquilo Não Você é muito amada De Deus E hoje Deus está abençoando você E hoje Deus está tirando você Da fossa Do fundo do poço E dizendo para você Eu estou com você Eu sou o seu Deus Eu sou o teu pai Eu sou o teu irmão Eu sou o teu namorado Eu sou o teu esposo Eu sou o teu tudo Eu sou o teu Deus Grave isso Deus hoje Está fazendo de você Uma mulher nova Deus hoje Está reconstruindo A sua vida Deus hoje Está te enchendo Te acumulando De bênçãos E dizendo para você Filha minha Você é muito especial Eu te abençoo Em nome do pai E do filho E do Espírito Santo Palmas para Jesus Cristo Palmas para Nossa Senhora Palmas para todas as mulheres Muito bem Obrigado 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 Eu quero recebê-los aqui Queridos amigos Família Los Castillos Que também é minha família Obrigado padre Pelas palavras É uma alegria grande Estar participando Nesse novo projeto teu E obrigado pela oportunidade Para mostrar o nosso trabalho Para todo o Brasil E está de parabéns padre Obrigado Muito obrigado Este aqui Esta aqui é a família Los Castillos Que vai cantar Para nós agora Uma música Mas antes Tem o Nestor Do Paraguai Que é o que acabou de falar E tem o Nestor Do Brasil Como é que o Nestor Fala mesmo O Felipe Obrigado padre Mais um projeto Eu estou trabalhando aqui Com o senhor Obrigado pela oportunidade De estar nesse novo projeto Obrigado por Dar a oportunidade Para nós Qual é a música Que vocês vão cantar agora? É Vestido de seda Aquela Meu bem Eu queria Bora Vestido de seda Capricha Los Castillos Cadê o barulho? Meu bem Eu queria Que você voltasse Ao menos Pra buscar Alguns objetos Que na despedida Você não levou Um batom usado Caído No canto Da penchaneia Um vestido Veio Cheio De poeta Jogado No quarto Com marcas De amor Vestido De seda O seu Manequim Também Te deixou Ai no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto Te usou Eu também Não faço De um trapo Ou malo Sem minha querida Usado E jogado No campo Da vida Não sei o que faz Sem meu Grande amor Eu já nem acendo A luz do meu quarto Quando vou deitar Por que no meu sol Não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha Pra não ver Eu estou Pocio-se na mesa Fazendo lembrar E com tanta tristeza A última noite Que nós nos amamos Vem pra cá, Regina Começa aqui Vestido De seda O seu Manequim Também Te deixou Ai no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto Te usou Assim, ó Capricho Eu também Não faço Não é lambada É falso Não faço Não sei Minha querida Usado E jogado No campo Da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Sucesso Sucesso Vem cá, vem cá Vem cá Que eu vou te dar de presente Pra você Um terço bonito Isso Deus abençoe Vai com Deus Deus te proteja Tchau Tá bom Tá bom Tá bom Quer ver Espera um pouquinho Vou aqui falar um pouquinho Com a Luchero Aqui, ó Trouxe um presente Pra Luchero Também Que é um terço Hoje só as mulheres Vão ganhar presente Vocês não ganham nada Este terço É pra Luchero Deus abençoe você Luchero Parabéns pelo seu dia Pronto Isso Combinou até com a roupa Ficou bonito Tá vendo só Aproveita agora E faz pra nós Um barulhinho aqui Pra ver O que você vai fazer Pra nós aqui Pra mostrar Que tem mulher talentosa Nesse país Quer ver? Deixa Isso Capricha Quer ver? Vai lá É hoje as mulheres Dando show Aqui no nosso programa Ouve aqui hoje Não tem vez Fica pra lá Hoje as mulheres Olha aí Elas que mandam mesmo Do meu jeito Não é, mestre? Lá na sua casa É ela que manda, né? É E aqui é uma briga É sanfona É arma É violão É macho Mas desse jeito Eu também toco Assim eu sei tocar Tá vendo? Olha lá Cabo, cabelo, cabelo E aí E aí Segura aqui o chão que é com a gente Do jeitinho que eu ensinei pro senhor Segura o chão que é ruim E ela abusada na hora É um chero aqui homenageando a todas as mulheres do Brasil Cadê os aplausos? Muito bem É, e olha só eu peguei a sanfona aqui Pra poder provar pra vocês que eu não preciso do mosquito Depois que eu conheci o maestro Vicente Eu aprendi a tocar também O mosquito vai segurar a sanfona Que agora nós vamos fazer o seguinte Segura a sanfona, segura isso, fica de pé Lá é os Los Castillos E aqui é a banda do padre Alessandro Sem me humilhar, hein, maestro Não me humilha, hein Vou pensar na mais difícil Imagina isso aqui Você tá colocando que vai me atrapalhar Agora sim Oh, louco, até o Faustão gostou Você viu? Ah, acho que não vou tocar mais não Tchau, 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 tchau Oi Parou, 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 parou Que eu quero o seguinte É Eu quero ver os Los Castillos aqui O maestro Vicente é um dos maiores maestros que tem aí no nosso Brasil E eu queria que o senhor fizesse uns dois, três arranjos que o senhor escreveu Que é bem conhecido, maestro Faz aí um arranjo que o senhor conhece, que o senhor escreveu De uma música famosa Isso Ó, cê dele Outra maestro Vamos lá, faz mais uma Capricha Isso é tudo composição do maestro Vicente Capricha Coisa boa É os Los Castillos fazendo a festa aqui hoje No Dia Internacional das Mulheres Já já tem mais maestro, sabe por quê? Porque eu tava aqui assistindo vocês de longe Que doce encanto tiene Tu recuerdo me desedita Aromada florecita Amor mio de una vez La corcí en el campo, allá muy lejos, una tarde Donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe Assim nació Nuestro querer Con ilusión Con ilusión Con mucha fe Pero no sé Por que el amor Se mantinou Muriéndolo Llamándola Con loco amor Así llegué A comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Por que é Y mi corazón Arriba maestro Os salvos Búrbale A A A A A Música Como una queja errante en las cantinas Van rotando el eco bajo de mi canto Recordando aquel ayer Pero a pesar del tiempo transcurrieron Mercedita, la leyenda que palpí Mi nostálgica canción Así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué no por ese mar Y estoy volviendo con ti amándola Por lo tanto amor Así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir O que es sufrir Mi corazón Sucesso Muito bem Sucesso, Oscar X Animando a nossa manhã de hoje E eu queria aproveitar a oportunidade Hoje é o dia da mulher É o dia internacional da mulher Queria aproveitar a oportunidade Para dar uma benção especial para você Para você que é mulher Você que está me assistindo em casa Coloque a mão no seu coração Você que está aqui também Curve a tua cabeça Feche os teus olhos Neste dia de hoje Que é muito especial Quero pedir a Deus que abençoe você É Você que se acha a mulher mais pecadora do mundo Grave o que eu vou lhe dizer agora Deus te ama do jeito que você é E o nosso Deus é rico em misericórdia O filho mais perverso ele o ama Como um pai bondoso e uma terna mãe Por isso que hoje Eu quero aproveitar a oportunidade E pedir a intercessão de Nossa Senhora Aparecida Que ela cubra com o teu manto sagrado Cada uma de vocês mulheres Você é mulher que está aí triste Vamos levantar Bola pra frente Deus te abençoe Te proteja Te livre de todo o mal De todo o perigo De toda a doença do corpo e da alma Senhor Jesus Eu estou orando agora Por esta mulher que está me assistindo Por todas as mulheres deste meu imenso Brasil Principalmente Jesus As mulheres que são sofredoras As mulheres que trabalham Que são a rimo de família As mulheres abandonadas Marginalizadas por nossa sociedade Por todas estas mulheres Eu quero rezar E quero entregar nas tuas mãos Senhor De modo muito particular também quero rezar Por cada mulher que se encontra aqui nesta plateia E por todas as mulheres Que compõem a família da Rede TV E na pessoa da diretora Paloma Abençoa todas as mulheres Que fazem parte da nossa produção E que fazem acontecer este programa animado e feliz Que Deus abençoe vocês Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Palmas pra Jesus Cristo De pé Quero agradecer mais uma vez o carinho dos Los Castillos E dizer que é muito bom você levar o show dos Los Castillos Enquanto eles estão cantando Está passando o telefone aí É 11-99-024-9362 Eles não fazem show no Paraguai não Fazem show no Brasil inteiro e no mundo Pensa no show Aqui já deu pra vocês sentirem como é que funciona né Pois é Que Deus abençoe vocês Nestor Em seu nome Quero cumprimentar o Maestro Vicente A sua família A Luchero Até que enfim Tem uma mulher aqui no meio desse grupo Pra ser homenageada hoje E a vocês Levem o meu abraço O meu carinho A minha bênção O meu respeito E a minha admiração Vamos terminar o nosso programa Fazendo um modão caprichado É aqui vocês que mandam Capricha Galopeira Isso Vamos lá Palmas pros Los Castillos E vamos lá com Galopeira É com vocês Que assim seja assim Foi um baile de Asunción Capitão do Paraguai Hoje os dias paraguai E as sorridentes a bailar 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 Sobre um som de essas guitarras Quatro papos a cantar Galopeira, galopeira E também tem dançar Galopeira E as sorridentes a bailar 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 E as sorridentes a bailar